MSN MSN No chão do melote! Põe no MSN que te conhecia Com uma linda foto, sua foto linda Divertivo, teclando e teclando Deixei rolar, você foi me atraindo Eu fui te seduzindo A partir daquele instante começou Eu já estava envolvida Completamente chamada Você dizia que me amava, eu adorava Eu dizia que queria Você sempre é minha vida! Venha meu amor, quero você aqui comigo Venha meu amor, quero você na minha vida Vem logo, meu amor, te quero Fazer cada clitor, se olha em você Vem cá, vem abra a cara Pra me amar E nem deixar E vem meu amor, quero você aqui comigo Venha meu amor, quero você na minha vida Vem logo, meu amor, te quero A todo momento, pois a cada clitor Se anda em você Vem cá, chega pra cada membra Amo vocês de paixão! Amo vocês de paixão!